Acabou de atolar a caminhonete, vamos ver se consegue tirar o trator. Não ia nem pra frente nem pra trás. E eu roubei o trator. O óbvio do trator vai tirar pra nós, vamos ver se vai. Olha o areião que é aqui, olha o pó que tem aqui. Olha só, olha o pó que tem aqui. Agora vai. Agora tá indo. Agora vai, mas tem areia pra danar aqui. Parece praia. Que tanta areia que tem. Ó a padaná. Ó, o racho que saiu. Acho que agora saiu. A quantidade de areia que tem aqui é brincadeira. Era impossível passar. Tinha como passar aqui. Tinha como passar. A máquina tá completamente cheia de pó.